Outra noite Eu morria de desejo Amarrado em sua sedução Outra noite Outra lua que aparece E este louco Não te esquecer Te buscarei bandida Te encontrarei bandida Eu te juro Pagarás esse amor Te buscarei bandida Te encontrarei bandida Eu te juro Pagarás por nós dois Olá gente, estamos trazendo pra vocês a videoaula da música Bandida do Corpo e Alma, né? Música aí que foi até regravada no novo DVD da Bandida do Corpo e Alma, né? Mas é a mesma música lá de trás, né? Agora o mesmo estilo, o mesmo solo, né? Só foi feita uma renovação, um clipe, um DVD mais atualizado, né? Mas ficou muito show, essa música sempre é presente nos bailes, né? Uma música muito legal, ok? Então vamos à videoaula Então a videoaula dessa música começa aqui É o tom de Mi Maior, original, né? É... Estou usando uma cachaca aqui Tempo 97 Esse ritmo faz parte do nosso PEC 2022, tá? Bem legal, tá? Vamos lá O acordeão aqui, estou usando o acordeão Um acordeão misturado com um órgão, na verdade, né? Um acordeão e um órgão do Robério, misturei isso aí Quem tem o nosso PEC 2022, tem esses dois timbres, né? Dá pra fazer essa música ficar bem legal, né? Um timbre mais próximo aqui, ok? Então vamos lá É... Começando aqui, ó E aí vai, repeti de novo É isso, tá? Mão esquerda aqui Começa no Mi, né? Aqui vai pro Dó sustenido menor Ó, Dó sustenido menor, pega aqui Lá Si Aí, volta pro Mi e repete de novo Outra noite Aí vai, né? É bem tranquilo, bem fácil de fazer, né? Só seguir essas etapas aqui É... O ritmo eu já passei Então é só seguir que dá pra pegar Bem legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje E aí E aí